E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma parafusadeira com custo e benefício muito legal que nós vamos fazer um inbox. Eu vou fazer aqui um tutorial mostrando tudo sobre ela e também essa serra que veio junto, tá? Nós vamos montar e testá-la. Vamos ver se realmente ela funciona. Então eu já peço pra você, pessoal, deixar aquele joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva e ative as notificações para que você receba os próximos vídeos. Também vou trazer também uma... como é que chama o negócio? Uma chave de impacto, tá? Vou estar mostrando também, vamos fazer o teste aí pra ver se realmente ela também é boa, se ela também tem toda essa potência. Será que ela solta qualquer parafuso? Será que solta o parafuso de uma roda? A gente vai ver isso aí também. Ver se realmente essa parafusadeira aqui vale a pena. Então, bora ver isso? É, sem fio, martelete e acessórios. Vamos ver o que acompanha isso. Ó, ela vem nessa maletinha aqui, ó. Bonita. Bonita, boa e barata. Vamos lá. Aqui tem o manualzinho de instrução. Furadeira, impacto. Bom, isso aqui é... Pra você saber, nós vamos ver tudo isso aqui na prática, tá? Porque o manual normalmente, eu sei que a maioria quase não lê. Assim como eu também não faço. Porém, assim, vamos ver o que acompanha. Olha só que legal, pessoal. Vem duas baterias, tá? De 2.000 mAh. Essas baterias são de 21 volts. Então, pra quem entende aí, 21 volts significa que ela é muito forte, tá? Ela vai resolver muito os seus problemas. E ela é uma parafusadeirinha aí, bem portátil, tá? Pequenininha, tá? É uma parafusadeira de entrada aí que a gente pode considerar. Vamos ver tudo que ela tem aqui, ó. Aqui ela tem a velocidade, ó. 1, tá? E também tem velocidade 2. Olha aqui. Se você vai furar uma parede, você já vai jogar aqui, ó. No martelete. Se você vai parafusar alguma coisa, é aqui. Isso aqui vai reduzir um pouco a velocidade, alguma coisa assim. Aqui, isso aqui se trata da força, tá? Se você vai soltar parafuso, sei lá, de um aparelho eletrônico e tal, é melhor você deixar no 1. Até porque, normalmente, você vai estar soltando em plástico, então, toma um pouco de cuidado. Se você ver que o 1 não tem força, você vai subir na escala. Não é legal você sempre já largar aqui no último, tá? A não ser que você vai soltar os parafusos. Porque se você apertar aqui, com certeza, você vai quebrar a cabeça dos parafusos. Então, aqui, ó. Ele tem um marcador de bateria, ó. Ele vai acender os LEDs. Vamos colocar a bateria aqui para nós ver. Acompanhe também este carregador aqui, tá? Vamos ver o que mais vem aqui. Ó, aqui, para acompanhar, vem essas chaves de boca, tá? Vem algumas chaves aqui de Philips, Fenda, né? Aquelas chaves básicas aí, tá? Não servem para desmontar videogame, pois não tem a T8 aqui com furo no meio. As chaves são um pouquinho mais grossas. Mas esses kits também você pode comprar separadamente. Temos também aqui algumas brocas, tá? Pelo modelo delas, me parece brocas de furo à madeira. Então, como vocês podem ver. Tem esse adaptador extensor aqui. Também tem... Esse negócio é muito interessante. Esse extensor aqui, flexível. O que ele faz? Você engata ele aqui, né? Você pode girar em qualquer posição. Isso daqui vai rodar, ó. Tá? Então, você tem aquele parafuso que fica num lugar meio complicado ali. E você pode estar usando isso daqui. Vou colocar a bateria aqui agora para nós ver como é que isso aqui se comporta. Para encaixar é bem simples, ó. Colocou aqui. Empurra até estralar. E olha só. Vou puxar aqui, ó. Olha, ela mostrou o nome de bateria. Então, quando está acendendo o verde, é porque a bateria dela está bem cheia, tá? E, cara, uma coisa surpreendente. A bateria atura muito. Mas muito mesmo. Uma só bateria atura muito. Então, é muito interessante isso aí. Não é um negócio que descarrega tão fácil. Vou fazer alguns testes aqui, ó. Vou jogar aqui no 1, tá? Uma coisa interessante também, pessoal. Esse motor aqui não é aquele motor com carvãozinho, tá? Ele é motor bruxo. Então, isso daí é muito bom porque é aquela furadeira que você vai ter ela ali praticamente um bom tempo, tá? Sem danificar. Esses motores são bem difíceis de estragar, tá? Então, mais uma vantagem aí. Custo e benefício. É uma das parafusadeiras, sim, mais em conta e com qualidade ao mesmo tempo. Então, você não vai encontrar alguma outra que tenha tudo isso daqui ao mesmo tempo, tá? E ainda tenha qualidade. Temos esse botão aqui de reversão. Por outro lado. Temos também um LED aqui. Então, muito bacana isso aqui. Vou estar colocando aqui uma ponta aqui, ó. Vou usar o intersor. E vamos colocar uma ponta de Philips. Vou colocar aqui. Aqui no... Para você apertar, aí é bom você colocar um pouquinho mais de força, tá? Aí apertou. Bom, pessoal, passei um em mim aqui na ponta, ó. Para não ficar perdendo o parafuso. Tá? Olha aí. Vou colocar de volta ali. Aí eu tenho que mudar a chavinha aqui, ó. Essa daqui. Agora eu passei para o lado de lá. Ó, eu deixei numa força aqui, ó. Absurdo, ó. Tá vendo? Então, isso aqui também tem que saber ajustar. Eu vou ajustar aqui. E ó, que legal. Sai na ponta ali do imã. Vamos colocar de volta. Virando a chavinha aqui. Ah, cara. Isso aqui é demais, hein? Olha que parafusadeirinha mais linda. Que coisa top. Ó. Bom, agora vamos ver a serrinha, né? Vamos ver se ela também é boa. Como que adapta aqui. Vamos ver aqui a serrinha e tudo que vem nela aqui. Vou colocar aqui para nós ver. Ó. Ó. E aqui está a parte que é da pita, né? Eu vou montar aqui para vocês verem. Tá? Vem também um manualzinho aqui, ó. Legal, né? Ela é pequenininha assim. Será que serra mesmo, cara? Eu estou meio com dúvida com isso aqui, hein? Vamos ver. Ó. Vamos ver o que vem aqui. Não precisa de nenhuma ferramenta, tá? Pelo jeito ela já vem com tudo que precisa aqui. Ó. Aqui está a corrente. Vem lacradinha. Parece que ela é lubrificada, tá? Pelo jeito. E aí vem uma chavinha Allen. A medida me parece ser de talvez 3. E vem também uma chave Phillips. Tá? Aqui é uma chavinha Phillips. E uma chavinha L. Vem esse protetor. Vem esse apoiador de mão. Uma capinha. Alguns parafusos. Ela tem esse parafuso aqui. Tem mais esse aqui. E temos aqui a... A base, né? Onde vai a serrinha aí. Bom. Vamos começar montando ela. É... É... Isso aqui vai aqui, tá? De alguma maneira. Eu não sei, tá, pessoal? Como é que é esse aqui. Eu vou montar ao vivo aqui com vocês. Mas... Esse aqui só pode ser aqui. Vou colocar ele aqui num buraco. Eu acho que é para esticar a corrente. Possivelmente é isso. E vou colocar a corrente já aqui em volta, já. Ó, pessoal. Então esse parafusinho aqui, pelo que eu tô entendendo, a cabecinha tem que ficar aqui fora. Tá? Aí eu vou colocar a correntinha aqui. E... É bem ruim só para encaixar essa parte tudo aqui, tá? Aí. É isso aqui, ó. Basicamente é isso aqui. Lembrando que... Você não pode esticar também ao extremo aqui, tá? Tem que deixar uma... Uma leve folguinha. Mais ou menos. Não. Menos que isso aqui. Eu vou ajustar aqui e vocês vão ver. Aqui eu já vou colocar já... Essa parte de plástico aqui. Ou aqui. Deixa eu ver aqui. Que lado fica melhor isso. Isso aqui é uma proteção de mão, tá? Não tem perigo aí de você se machucar. Por que eu já vou colocar isso aqui? Porque aqui já vem a capinha já, pessoal. Eu vou colocar a capinha por cima disso aqui tudo. Como é que eu vou fazer para mim... Não soltar isso aqui de uma vez. Esse lado aqui mais... Mais aspas. Vocês põem aqui por cima. Tá? E vem esse parafuso aqui, ó. Vou deixar um pouquinho solto para não fazer o ajuste fino aqui, tá? A chavinha de fenda. Ó. Vou colocar a chavinha aqui. E eu vou apertando. E aqui ela vai começar a esticar. Tô puxando a mão mesmo aqui. E vou apertando aqui ao mesmo tempo. Lembrando, pessoal, que não pode ser muito apertado, tá? Tem que ter uma leve folguinha. Se você esticar muito, ela vai trabalhar muito apertado. Mas também não pode afrouxar demais. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse negócio vai ficar solto assim. Será que é isso mesmo? É, isso aqui é para não voar fagulho na sua mão. Aí, pessoal, tem isso aqui. Pelo que eu estava vendo aqui, você tem três posições aqui, tá? Você pode colocar ele aqui. E segurar, sei lá, né? Assim. Você segurando a parafusadeira aqui, assim. Ou você pode colocar também ele aqui. Você vai encerrar alguma coisa de lado, assim, ó. Nessa posição. Vamos ver aqui. Agora eu vou colocar a parte aqui da parafusadeira atrás. Pelo que eu estava vendo aqui, pessoal, é o seguinte. Isso aqui você não pode colar assim, ó. Por exemplo. Por quê? Vai desgastar o plástico aqui, tá? Então, não precisa apontar tão perto assim. Então, ó. Coloca um pouquinho próximo aqui, ó. Junta os dois. Tá? Mas dá uma leve afastadinha aqui, ó. Para não ficar, né? Comendo plástico com plástico. Se bem que ele faz por onde não acontecer isso. Mas é bom você evitar. Deixa eu ver se aqui está apertando. É, aqui está apertando. Ó. Está pulando aqui por causa do que eu coloquei na velocidade 1. Nesse caso aqui é bom você já colocar na última velocidade. Vou virgular aqui, ó. Na última velocidade. E vamos colocar para ser parafusadeira. Tá? Porque aí você vai ter uma velocidade mais alta. Basicamente é isso aqui, ó. E agora o lado que gira. Deixa eu ver. É, ó. Eu estou sentindo que está... Está um pouco pesado. Então, o que eu vou fazer? Vou soltar um pouquinho mais esse parafuso aqui, ó. Está dando uma espécie de uns trancos, ó. Vou aliviar aqui. É, esse negócio aqui serve para o lado. Como a corrente vai sair daqui e vai retornar para cá. Provavelmente ela vai pegar a sujeira, né. E vai querer vir jogar aqui. Então, isso aqui serve para bloquear a sujeira. Então, essa é a função desse negócio. Ó. Para vocês verem, ó. O lado certinho está girando. Ela dá uns tranquinhos, tá. O tempo todo. Ó. É, basicamente é isso. Ó. Eu acredito que ela vai amaciando com o tempo. É... Eu estou pensando em colocar uma gotinha de óleo. É que eu estou pensando assim, pessoal. Se eu ponho uma gota de óleo, depois, na hora que estiver cortando alguma coisa, não vai ficar lambrecando aquilo, sabe? Não sei. Isso aí só no teste mesmo. Eu nunca mexi com motosserra, então... Então, essas dúvidas vêm um pouco, assim, na cabeça. Porque, primeiro que não veio bisnaguinha de óleo nenhuma, né. Então, dá a entender. Parece que isso corta meio seco, ó. Está vendo aqui, ó. Só tem que deixar de uma forma que isso aqui não fica, assim, saindo, assim, ó. Tá? Porque esse lado aqui vai ser o lado que vai atacar, né. Então, provavelmente... Deixa eu ver aqui. É. Ele vai ter uma resistência, assim, ó. Só que, creio eu que não escapa, não. Me tranca, eu acho. É de escapar o seu negócio. Tá vendo? Ah, que droga. Eu acho que essa... Eu acho que esse negócio está do lado errado. Bom, pessoal, tirando minhas conclusões, né. É, isso aqui, na hora que eu fui apertar, eu segurei com muita força. Saiu uma fumacinha aqui, tá? Mas, não queimou. Tá? Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção quando montar essa serrinha aqui, é o seguinte. É deixar a folga bem pouquinho aqui, ó. Bem pouca mesmo na corrente. E aperta bem esse parafuso aqui. Pois esse daqui que tem aqui, que é o para fazer o ajuste, ele está firmado no plástico, tá? Então, não conta que ele vai segurar, não. Ele serve só para quando você frouxar esse aqui, você esticar a corrente, tá? Só para manter a corrente esticada, é como se você estiver segurando com a mão, só que aí você faz isso com o parafuso. E quem vai definir o aperto é esse aqui, ó. Tem que ser bem apertado aqui, tá, pessoal? Eu apertei. Eu tinha só dado uma firmada, e acabou que escapou a corrente, tá? Então, cuidado. Quando você montar isso aqui, aperta bem esse parafuso aqui. É bem importante vocês dar um aperto legal nele. Assim. É uma serrinha de entrada, tá? Se você for para serrar um galhinho assim fino, não pode ser coisas grossas, tá? Se você for querer serrar um toco, desiste porque isso aqui não vai aguentar. Você vai acabar danificando a sua furadeira. E olha que ela é bem resistente, tá? Ó, a bateria ainda está aqui, ó. Está cheia, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, para parafusar. Ó. É, para colocar para a serrinha, você tem que colocar aqui no modo aqui, é, parafusadeira. Tá? Força total aqui. E muda essa chave aqui para velocidade 2, tá? Aqui ela está na 1, você joga para cá, para a 2, para aumentar a velocidade o máximo possível. E a serra tem que começar com alta velocidade. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer aí para o canal. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram dessas dicas aqui que eu mostrei, gostaram dos testes que eu fiz, deixe seu joinha aqui. Se caso você tiver interesse em adquirir esse produto, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Entra lá, me dá uma olhada, ou vai estar aqui nos comentários fixados. E, boa sorte, se você quer alegrar o seu marido, essa é a sua oportunidade. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau.